O motorista já sentiu a diferença na bomba de combustível. A gasolina está mais barata. Nesse posto, no setor Coimbra, caiu pouco mais de 20 centavos o litro. Na semana passada, estava R$ 4,97. Nesta quinta-feira, foi para R$ 4,75. Abaixou, abaixou sim. Quase todos os postos já deu uma melhorada. Ficou feliz com isso? Bom demais, tomara que baixe mais ainda. Aproveitar, né? Porque, se Deus quiser, a tendência agora é só melhorar, né? Kátia, que é motorista de aplicativo, não perde tempo nem combustível andando pela cidade em busca do melhor preço. Ela pesquisa no aplicativo do Ministério Público, o de olho na bomba. Eu olho no aplicativo. Eu vim lá do... eu estava no Jardim América e olhei no aplicativo para vir aqui, que é nesse aqui. De olho na bomba? De olho na bomba. Vale a pena? Vale a pena. Em Goiânia, o preço da gasolina pode ser encontrado a R$ 4,79 até R$ 4,90. Na GO070, em Goiânia, a diferença no valor de combustível pode ser ainda maior. Muitos motoristas saem da capital para abastecer aqui. Hoje aqui eu vi, um posto solita, três e tanto, né? Aqui está dois e... não. É isso mesmo, né? Dois e pouco. Lembra da prioridade para abastecer aqui em Goiânia quando pode? Por quê? É... porque eu acho mais barato aqui. A queda no preço da gasolina foi motivada por dois fatores. A redução no valor do dólar e o preço mais em conta do barril de petróleo. Esse é o décimo recuo em menos de dois meses. Na última terça-feira, o preço da gasolina chegou a cair 6% nas refinarias. Depois disso, baixou mais 0,8%. Está sendo vendido hoje a R$ 1,86. O etanol, que chegou aos R$ 3,26 nos postos de combustíveis, também caiu. E já pode ser encontrado a R$ 2,79, tanto na capital quanto região metropolitana. O etanol já foi uma situação diferente. Foi a competição entre os postos. Não teve nenhuma variação significativa da semana passada para essa nos custos do produto. Então, na verdade, foi mais uma competição entre os postos pelo cliente. Mesmo com o preço tanto da gasolina quanto do etanol mais em conta, muitos motoristas ainda estão insatisfeitos. Não muito, porque não baixou tanto, né? Não dá para ficar feliz. Desde o final de setembro, quando o preço da gasolina começou a recuar, foi registrada uma queda acumulada de 17%, o que representa cerca de R$ 0,40 no litro da gasolina. Isso para as refinarias. É que nem sempre o consumidor final sente essa mesma diferença no preço. Nem sempre o anúncio é feito pela Petrobras, é o que chega efetivamente no posto. Porque nós temos aí no meio do caminho outros produtos, como a gasolina, por exemplo, tem a influência do etanol. Isso influencia no preço também. Temos a questão de impostos, também que podem sofrer variações. E também o mercado é livre. Então, cada empresário, como no caso a distribuidora, não é obrigado a repassar nem aumentos nem reduções na mesma proporção. A expectativa dos motoristas é que o preço continue em queda. Fico feliz com a notícia, mas dá para baixar bastante ainda.